E hoje teremos vídeo de personalização, mas antes, não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito, porque ainda vem muita novidade por aí. E se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy, partiu personalizar! 1, 2, 3, let's go! Ela é feita de um excelente material e aqui dentro ainda é felpudinho para não arranhar o telefone. E além de tudo, fica perfeita aqui nas câmeras, todos os botões certinhos, maravilhosa, simplesmente apaixonadíssima por essa capinha. Eu estou usando a tela de bloqueio de iPhone no Android, que eu fiz no vídeo anterior. Caso você não tenha visto o vídeo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui pra vocês. E eu não vou tirar, eu vou usar essa mesma na minha personalização de hoje. Essa personalização eu também fiz aqui no canal, tá maravilhosa, muito linda, vale muito a pena você assistir, se você ainda não viu, mas eu vou tirar. Então, eu vou pressionar aqui, vou jogar aqui em remover, pressionar, remover, pressionar, remover. Mesma coisa eu vou fazer com os ícones, porque esses ícones são cascas. Os ícones originais dos aplicativos estão aqui dentro da minha caixa de aplicativos. Então, é só remover, nunca desinstalar. Eu vou fazer isso com as duas telas e já volto pra gente começar a nossa personalização. Eu deixei aqui um ícone em cada tela, pra não perder a tela, porque no Motorola, se você remover, ele perde todas as telas, não é igual no Samsung. E eu vou começar trocando o wallpaper da tela inicial. Eu vou usar esse aqui, que eu achei maravilhoso e super vai combinar. Vou vir aqui nos três pontinhos, usar como galeria, tela inicial e vou confirmar na tela inicial. Perfeito. Já a tela de bloqueio, eu vou trocar pelo aplicativo do vídeo passado, pra eu manter essa telinha de iPhone no meu Motorola. Então, eu vou clicar aqui e vou na minha galeria buscar wallpaper. Vou usar esse aqui, posso ajustar aqui pra deixar bem no meio, ou aumentar se vocês quiserem. Tá perfeito, vou confirmar. Vou escolher os widgets, eu quero esse da bateria, esse aqui e esse aqui. Tá ótimo. E agora eu vou escolher uma cor para o relógio que combine com essa personalização. Vou escolher essa cor que tá bem próxima, vou deixar a data como está e vou clicar em Done e vou aplicar. E assim vai ficar a minha telinha de bloqueio. Eu acho que eu vou trocar aqui por branco pra aparecer mais. E a minha telinha de bloqueio vai ficar assim. Mas lembrando que você pode aplicar o wallpaper direto na tela de bloqueio de vocês, sem precisar usar esse aplicativo, é porque eu já estava usando e continuei. Então, vamos para a telinha inicial. Eu vou utilizar o Shortcut Maker para aplicar os ícones. Então, eu vou puxar aqui o Shortcut Maker pra facilitar a minha vida. Vou deixar o atalho aqui e agora sim eu posso remover esse. Vou pressionar, vou vir aqui em Widget e vou escolher o Shortcut Standard. Vou jogar aqui, vou vir em aplicativos e vou escolher aqui o telefone. Vou vir aqui em ícone, imagem da galeria. E vou escolher essa imagem, vou vir aqui e vou recortar pra pegar a laranja inteira. Confirmar, confirmar e criar atalho. E olha que lindo que ficou esse atalho. Lembrando que, se você tiver um Xiaomi, você precisa aplicar um tema para que o fundo fique transparente. E eu já mostrei no vídeo do Natal como fazer isso. Mas no Samsung, no Motorola, todos vão ficar com fundo transparente normalmente. Eu vou repetir esse processo para adicionar todos os ícones e já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Prontinho, ficou perfeito. Olha que ícones maravilhosos. E antes de continuar, eu gostaria de lembrar que eu vou deixar um link na descrição desse vídeo pra vocês fazerem download. E esse link vai trazer vocês aqui para o meu blog, diretamente pra postagem dessa personalização. É só vocês rolarem a tela e vocês vão encontrar aqui botão para fazer download das imagens e dois widgets. E também, pra quem ainda não conhece, esse aqui é o meu Pinterest. Aqui em criados tem vários pins super legais de tudo que eu posto aqui nos meus outros dois canais e no TikTok. Essa personalização aqui, por exemplo, eu fiz no TikTok. E aqui em salvos tem essa pastinha Mac especial chamada personalizações inspiradas nas minhas, onde eu salvo as personalizações que vocês fazem inspiradas nas minhas e postam no Pinterest e me marcam. Então, vamos ao sorteio de hoje. Vou pegar aqui. E essa daqui é a personalização inspirada na Chrome que eu fiz, que tá muito linda. Eu mesma tô amando essa personalização. E a pessoa que fez, acho que aplicou um teminha. Vamos ver quem foi. Foi a Ana Lica. Ana, tá muito linda. Sua personalização maravilhosa. Super amei. E você, não esqueça, se fizer uma personalização inspirada nessa posta aqui no Pinterest, me marca. Quem sabe você também não aparece no vídeo aqui no canal. E de volta à nossa personalização, eu vou usar o KWGT para fazer os widgets. Então, vou pressionar, vou vir em Widgets, vou buscar aqui o KWGT, vou pegar o 2x2, vou jogar aqui em cima, vou abrir, desmarcar, dar um toque e vocês vão fazer o download dos widgets lá do blog. Depois, vem aqui em importar e eles já vão estar aqui na página de downloads. É só você escolher qual você vai usar. Eu quero agora Data. Tá aqui. Lindíssimo. Vou salvar, vou sair e olha como é fácil. Perfeito. Vou pressionar a tela de novo, vou vir aqui em Widgets, Vou pegar aqui o KWGT, 2x2, vou jogar aqui e vou diminuir e desmarcar. Ah, mas se você queria usar 1x2, por que você não usou a opção 1x1? Porque 1x1 não vai adicionar o widget assim. Então, você pega 2x2 e depois você diminui. Vou dar um toque, vou vir aqui em importar e vou escolher pesquisa. Esse aqui, perfeito. Ah, tá grande. Vou salvar aqui, ó. Tá grande. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui, vou vir aqui em camada, vou clicar aqui no 100 e vou tentar 90. Vou confirmar. Vou voltar aqui, 85. E aí, você vai tentando, porque vai depender também do tamanho da sua tela. A minha grade tá 4x6. Então, assim, tá perfeita. Vou salvar, vou sair e olha como ficou linda, maravilhosa. Aqui, eu vou pressionar a tela, vou vir em Widgets e vou buscar aqui o KWGT novamente. Vou pegar o 2x2, vou jogar aqui, desmarcar, pressionar o widget, KWGT novamente. 2x2, vou jogar aqui, vou passar para essa tela e vem aqui em Widgets, vem aqui no KWGT. Pego o 2x2, vou jogar aqui embaixo e vou abrir e desmarcar. Vou pegar esse 2x2 aqui e vou trazer para cá. Vou repetir o processo para adicionar esses outros Widgets. Vou dar um toque aqui, vou vir aqui em Importar, vou escolher Bateria. Peraí. Salvei. Saí. Tá ficando muito linda essa telinha. Vou vir aqui, vou vir em Importar, vou escolher agora o Widget de Relógio. E esse aqui tá perfeito. Salvei. Saí. Ficou maravilhoso. Vou vir aqui, vou importar o Widget de Clima. Tá aqui. Perfeitíssimo, lindo. Tá grande. Vou salvar para a gente ver. É, ficou meio grande. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui, vou vir aqui em Camada e vou tentar aqui já direto 85. Vou confirmar, vou salvar, vou sair e ficou lindíssimo. Lembrando que o meu não está marcando o clima porque o meu Motorola fica bloqueado para localização para eu não expor a minha localização fazendo o vídeo. Mas se de vocês estiverem com a localização habilitada, vai aparecer aqui o clima normalmente. Assim como nos outros. Agora, eu vou vir aqui, vou pressionar a tela, vou vir em Widget e vou escolher aqui o Simple Photo Widget. Vou puxar para cá. Vou vir aqui em Fotos e Fonte da Foto e vou na galeria buscar a imagem que eu vou utilizar. Vou usar essa daqui. Seleciono, crio, está perfeita. Vou deixar desse tamanho mesmo. E a telinha 1 já está prontinha e está muito linda. Estou amando muito essa telinha. Nem sei se eu quero tirar. E agora vamos finalizar essa personalização pressionando, vindo em Widget e buscando aqui o Simple Photo Widget. Lembrando que vocês podem usar qualquer aplicativo de Widget de foto. Eu estou usando esse porque eu acho que dá para recortar melhor e também o KWGT seria o melhor. Mas é a critério de cada um. Fotos e vou na Fonte da Foto buscar a foto. Vou usar essa. Seleciono, crio e também está perfeita. Vou desmarcar. E essa daqui é a nossa telinha número 2. Eu espero que vocês tenham gostado dessa personalização. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui e como sempre aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!